Olá rapaziada, tudo bem? Daqui fala o BigMag e estou de volta com mais um vídeo de Modern Warfare 3 Hoje estamos no mapa Bootleg em Team Deathmatch Um jogo super, super normal O final score foi 3-1 E como é óbvio, eu estou a jogar com a Specialist Strike Package E vocês perguntam, ou não, mas vocês perguntam Então porque é que tu jogas imenso com a Specialist Strike Package? Isto eu vou vos dizer agora E eu hei de fazer um vídeo a explicar outras formas de gostar de MW3 Vocês, se estão a ficar um bocado fartos Porque só jogam com a Soul Strike Package ou Support E estão fartos de Killstreaks Experimentem jogar com a Specialist Vão ter muito mais diversão com o jogo, garanto-vos É quase garantido, aliás não posso-vos garantir Mas vão-se divertir mais E não só pessoal, vocês vão melhorar o vosso jogo Porque vai-vos obrigar, claro, a jogar sempre com a vossa arma Vai melhorar a vossa mira, provavelmente E muitas outras coisas Depois, uma dica rápida é Usem o Portable Radar como vantagem Não sei se vocês conhecem, mas este equipamento É das melhores coisas que há no MW3 É isso Depois, também gostava de falar do tópico de hoje Que é os Mel Canais Não sei se sabem, mas agora a Mel está a oferecer um novo serviço Acho que já lançou, aliás Que é o Mel Canal E o que é que isto é? O que é que é o Mel Canal? Agora, toda a gente que usa Mel Eu, infelizmente, não tenho Mel Mas se tivesse, se calhar, até Fazia um canal de gaming E Todas as pessoas que têm Mel Têm direito a seis canais É um abuso Nem sei porque é que é preciso tanto canal Mas Na verdade, é uma ideia genial Que eles tiveram Acho que somos os pioneiros A Mel foi a pioneira na Europa E De certeza que vai dar muito sucesso Mas O que eu queria dizer é que O Esportes Guiz Gaming Que é um canal bastante conhecido Cá em Portugal Criou o Mel Canal Parabéns, pessoal Acho que a iniciativa foi Excelente E eu gostava que vocês Deixem uma olhadela no canal Eu, sinceramente, ainda não dei uma olhadela Porque não tenho Mel Como já disse Mas gostava de dar uma olhadela Vou ver se consigo arranjar Uma casa qualquer de um amigo Ou assim Para ver o que é que eles estão a fazer no canal Se calhar até lhe vou mandar uns vídeos Para eles porem no canal Que eles estão à procura de vídeos Que eu sei E Eu acho que isto vai Ajudar imenso A evolução da comunidade portuguesa Gamer Eu, até agora Nunca tinha descoberto Um canal exclusivo de jogos Pelo menos em Portugal Acho que nem mesmo nos Estados Unidos Mas isso Ou na Europa toda Mas não tenho a certeza Em Portugal não há de certeza Um canal exclusivo de jogos Até agora Claro que É impossível Toda a gente chegar a este canal Porque nem toda a gente tem Mel Mas ainda é uma grande parte E a divulgação vai melhorar Vamos poder divulgar o nosso conteúdo O nosso material Sei lá Milhões de pessoas Não sei se chega a milhões Milhões Mas a muita gente mesmo E Bem Era só mesmo isto que eu queria dizer O que é que vocês acham disto? O que é que vocês acham Dos meus canais E principalmente Da criação de canais gaming Agora na televisão Eu espero que a ideia pegue Eu espero que isto tenha sucesso Estou mesmo a torcer E lá estou eu com o Portable Radar Se não tivesse o Portable Radar Não matava este gajo Agora Com a Samtex Mas sim Deio as vossas opiniões Feedback É sempre Bem vindo E É tudo Pessoal Eu espero que vocês tenham gostado Espero que deixem comentários Espero que gostem do vídeo E se amaram Se acharam que Estes meu canais Vão mesmo ser O futuro Do gaming Deixe-me adicionar os favoritos E vá Pessoal É tudo Espero que fiquem super 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 bem E vejo-vos no próximo vídeo Tchau Tchau